A proposta é inovar, trazer mudanças e melhorias para o ensino municipal. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o secretário municipal abordou três assuntos a serem trabalhados durante a nova gestão. Na lista estão qualidade de ensino, números de creches, em relação ao número de prédios e vagas e a ideia de trazer a educação em tempo integral. Caracterizei que o projeto político que a gente tem para a educação em Limeira está centrado em três grandes eixos. O primeiro é o que eu tenho chamado de quantidade, que a gente supra quantitativamente as necessidades das vagas da população de Limeira, de modo responsável uma população em rápida transformação. O segundo eixo, que eu caracterizei, eu tenho chamado de qualidade. Basicamente é possibilitarmos uma educação de qualidade para os alunos, o que pressupõe um processo de formação para os trabalhadores da educação. E o terceiro eixo é que não realizaremos e não ampliaremos a rede, se fizermos isso e não mudarmos a qualidade também não alterará nada, mas para fazermos tudo isso daí tem que ter a valorização dos trabalhadores da educação. Segundo dados do MEC, Limeira atualmente está em nível decrescente em relação à qualidade do ensino municipal, enquanto a rede estadual está em grande desenvolvimento. Para rebater essas informações negativas, o secretário pretende qualificar os profissionais. Os nossos professores, obviamente, se eles passarem concurso, eles já são qualificados para o desenvolvimento de suas atividades, mas nós temos que nos debruçarmos e possibilitarmos um processo de ampliação e de aprofundamento da qualificação dos trabalhadores da educação. Na corrida contra o tempo, o secretário diz ainda que pretende até dezembro inaugurar uma unidade de ensino com estrutura e capacidade de tempo integral. A região de Limeira, onde as obras devem iniciar, será no entorno dos bairros Aeroporto, Odécio Degã e Ernesto Kiu. Em alguns lugares tem sido feito no modelo de CELS, e nossa opção vai estar sendo um modelo mais caseiro, mais barato, do que grandes edificações, do que grandes construções. Oficialmente, as aulas do ano letivo da rede municipal começam no próximo dia 14. Para esta gestão, o secretário tem um foco. Nós queremos uma educação que seja focada no conteúdo, que efetivamente seja competente por transmitir aos alunos o conteúdo historicamente acumulado pela humanidade, em termos de ciência, em termos de artes, em termos de técnicas e tecnologias, e que o professor domine aquilo que lhe é fundamental, a arte de ensinar. Bom dia! Vamos lá!